Música Hora de pimenta rosa aqui no programa E não adianta gente, cada vez que eu chego aqui Eu tenho que dar uns parabéns E essa semana nós queremos parabenizar a Ana Dia do aniversário dela Ana, assim, ó, te desejamos Tudo de melhor, eu e minha equipe Muita saúde, muitas felicidades Muito amor, muito mais sucesso Mas eu acho que o principal é saúde Porque a gente tendo saúde a gente consegue tudo, né? Se leva É isso aí Então, ó, começamos a nossa matéria aqui direto da pimenta rosa Parabenizando a nossa querida Ana Que é a proprietária da loja E que oferece, assim, pra nós gaúchas Essa loja linda de morrer E nós começamos com dois looks Com a nossa modelo, não é, Ana? De arrasar Lindos Gente, esse vestido que vocês estão vendo É um vestido que pode ir do dia Até um coquetel, não é, Ana? Ele vai direto Se jogar um salto Tu consegue fazer um look bem mais arrumado Para chegar em qualquer festa E ele baixa com uma sapatilha, enfim Com um mule, fica perfeito, não é? Além de ser super fresquinho Extremamente feminino Com todas as roupas aqui da pimenta rosa Essa segunda produção Eu achei um luxo Que é a saia longa Com a blusa de renda, ombro a ombro Palmas E o detalhe da saia é o comprimento Sabe aquela saia que tu coloca e sempre tem que diminuir? Não, o comprimento é perfeito E nós temos em três cores Preta Ah, é? Preta, azul marinho e nunude E a gente fica pensando qual será a mais linda Mas o mais bacana dessa produção É o grande contraponto Da blusa bem levinha de renda Com uma saia mais pesada, não é? E isso está super em alta Que são esses pesos na moda Essa diferença de peso A renda, a transparência É E hoje, gente Agora, na nossa matéria Nós vamos trazer para vocês assim Verdadeiras sugestões De como usar o jeans O jeans que A Pimenta Rosa tem jeans maravilhosos Peças em jeans Lindas, não é, Ana? Sim, o grupo Morena Rosa Nos traz opções de jeans Usados de todas as formas Chiques Chiques, finos E o que é bacana, gente É que o jeans Ele tem assim, ó Ele entrou na nossa vida agora De uma maneira muito forte O jeans sempre foi muito usado Mas nunca se usou tanto jeans como agora E ele vai continuar sendo usado Para quem acompanha os discílios internacionais A Dior entrou com uma coleção linda de jeans No último discílio E agora a gente vai sugerir aqui na Pimenta Rosa O que dá para usar com um bom jeans Bom, o que dizer Dessa calça aqui Maravilhosa, não é, Ana? Essa lateral Essa lateral aqui com essas listras É uma super tendência E que agora entrou no jeans também Também Que dá aquela pegada esportiva Chique Que diferencia o jeans E esse aqui Ele é bem destruído Não é? Chique E daí para fazer um contraponto Com esse destruído Olha aqui Um babado E uma blusa em chifon Que traz um pouco de transparência Não é? Então uma peça Super chique Com jeans destruído Isso que é bacana Não é, Ana? E essa variedade Que tu pode usar Porque tendo uma calça dessas Se só quiser usar Uma de cheiro branca Vermelha Azul marinho Se eu tiver Mas é claro Uma camisa dessas Que luxo, gente Isso aqui tu vai a qualquer lugar, né, Ana? Bom, e aqui Uma calça Que é verdadeiro luxo, não é, Ana? Porque ela traz esses botões na frente A cintura é alta O que favorece muito Uma lavagem mais clara Uma lavagem mais clara E olhem que bacana Essa mistura de estampas Uma camisa chiquérrima Floral Com renda E esse carteirão xadrez Que também traz um pouquinho Do vermelho Preto, não é? Camisa e ficam Que conversam super bem, não é, Ana? Botaria aqui uma sandália preta alta E ia ficar lindo E não mudaria esse look, né? Nem um pouco Gente, e o que dizer Desse shortinho aqui amarrado Com essa camisinha jeans Bem molinha Para o final de semana Show, né? Show Não, a pimenta rosa Arrasa E a gente está amando Olhem essa aqui Aqui nós trouxemos Uma calça vermelha em sarja Mas o jeans Vem na camisa Amarrada E com uma bijuteria Super poderosa, não é? Aqui está um luxo também Ainda não saindo Da versão jeans, né? Sempre no jeans Hoje nós estamos No jeans E daí a gente se depara Com um jeans como esse aqui Que está Esse aqui vem com cinto, Ana? O cinto é separado Mas eu quero que vocês Atentem para essa bainha aqui De renda Então ele é super feminino, não é? Muito Ele fica uma coisa assim Meio rocker Mas para dar uma quebrada A gente bota uma blusa de renda Né? Bom, e os dois últimos looks É o seguinte, ó gente Esse vestidinho Ombro a ombro em jeans Bárbaro, com cinto E olha a bolsa Que linda E um chemise Que dá para usar De vestido De saída de praia Com esse biquíni aqui também, ó Que conversa com o jeans Bárbaro, não é? Hoje então o tema foi jeans Não é, Ana? A gente finaliza Aqui na Pimenta Rosa Que fica na Silva Jardim Número, Ana? 441 441 Com estacionamento Entre a Fabrício Pilar Não, entre a Anitta Galibaldi E a Fabrício Pilar E a gente quer todo mundo aqui Não espera até a semana que vem Pelo próximo programa Bem antes That I'll only stay with you One more night And I know I said it a million times